Opa! Bom dia, bom dia! Não tem ninguém nessa casa, não? Ah, tá aí, moço! Tava fazendo comida! E o domingo você ia almoçar ontem sem jantar? Ih, moço! E o que você tava fazendo? O que você tava fazendo e você não fez? Já tá dando meio dia! Ah, moço, você tá ligado no movimento aí, né? Ah, moço, já tá temperando feijão, arroz, arroz misturado com macarrão, ó! E temperando feijão, ó! As mulheres não sabem temperar feijão de jeito, não! As mulheres sabem temperar feijão de jeito, não, Silvia, estão reuai! Hã? Estão reuai! E o santo! E o santo! E é uai! É uai! Ela não sabe temperar de jeito, né? Carne que é bom, não tem nada! Ei! Carne que é bom, não tem nada! A carne não gostou! Ei! Eu tô com carne, a carne tá caro! Nenhuma cabeça de porco! Nada! Eu tô com a soca aqui, não tô mexendo, não tô mexendo! Hum! Não, a peitura enfraquece! Hum! Você vai lá, mas é agora tarde? Aonde? Na rua? Dá tempo! Eu ainda vou almoçar também lá em casa! Eu ainda vou ter que fazer almoço, porque a mulher foi pra rua cedo e só chega de noite! Imagina que escola! Que escola? É! Como essa escola convence a escola a fechar! Pois é! E vai ter eleição agora! Falou? Falou! Você vai votar! Eu não voto não! Você vota, moço! Não voto não, moço! Não tem título, não! Pois é! Mas nós arrumamos tido processo! É só levar um documento com foto! Eu não posso votar, não! Por quê? Votar no seu aparelho! Não pode! Porque ele não pode! Por causa das urnas, moço! Que dá problema! Meu povo não vota, não! Vimos! Se você põe o dedo lá, trava tudo! Trava tudo! Nos aparelhos, trava tudo! Acaba! Ele não vota também mais, não! Pelo caso, eu tô mexendo com muito, isso é a terra! Não pode, não! Ele não vota, não! Se não, dá problema! É prejuízo! É pro governo! Todo lado e os prefeitos! É prejuízo! E doutor Fabrício vai perder, então, mãe? Fabrício vai perder, então! Vai perder seu voto! Não vai ganhar eleição, não! Pois é! Eu tô por conta! É isso que tá fazendo eleição, não é eu! É! É isso que eu invento! Não pode, não! Dá problema! Está doido! Eu nem vou, ó! Eu nem vou em votação! Não pode, não! Se não aparelhos, e até nas marcas de fazer conta, eu não posso entrar no supermercado e nem negócio, nem nada! Vou comprando e fazendo conta! Complicou, então! Complicou! Complicou! É! Não pode, não! É que dá problema nas marcas e dá problema! Mas é! É! É por causa que puxa! Eu tô lá! Se não for... É! Se não for, eu entrava! Eu não... Nem entro, nem loja! É que dá tumulto, né? É! Dá tumulto! Eu já sei tudo! Tem tudo como é que é? Dá problema! Eu nem loja, eu entro! Hum! Nem me vendo! Quer só levar um documento de sua foto? Só pegar com o João Nilo dali? Se ela tem sua foto lá no documento? É! Chega lá! Chega lá e olha o seu nome lá no papel! Eu não posso votar! Aí você nem precisa de foto! Porque todo mundo já te conhece! Pois é! Todo mundo já te conhece! Pois é! Mas eu não posso entrar, não? Hum! Não posso entrar pra votar, não! Hum! É! E o povo tem... Se não dá prejuízo na zurda! Dá! Quebra! É tranca! Tranca! Tranca tudo! A zona trava tudo! Trava tudo! Por causa disso aí! É por... Não teve leção de prefeito, agora é de governo! Não! Agora é de prefeito! É prefeito! Pois é! E vai ter leção de governo! Hum! Também de prefeito! Dá prejuízo! E quem mais vota aí não vota nada! Ou... Nem tá que farinha no saco! É prejuízo! Eu já sei tudo! Agora quem chega me votando... É que eu não tô! E como é que vai fazer então? Fazer o quê? Você tem que votar, moço! Não! Não pode votar, não! Tem que trazer a aluna aqui então! Falar... Falar com... Não pode votar! Eu não tô mais vindo com o mundo! Hum! Se eu ia a terra, não posso não! É por causa das urnas! Eu já sei tudo como é que é! Os vereadores não vieram que te pediram sem voto, não! Ah! Os vereadores! Não! Nem o prefeito! Aí eu falo com eles como é que é tudo lá! E eles é tremoso! E tá nas marcas! E eu tô no aparelho! Tô do lado que não pode! Nem doutor Fabrício veio aqui te pediram se você vota! Não! Vou falar com ele para vir! Se ele vinha aí, você vota mesmo! É daí! Ele vota e eu não posso votar! Eu tenho que ficar no meio da rua! Se eu rir, tenho que ficar no meio da rua! E esse dia lá não pode beber cachaça? É proibido? Não pode não! Não pode não! Não pode nem eu ter que ficar no meio da rua! Se eu não posso nem entrar nem lá! Dá pra ver! Se a pessoa chegar lá, beber as polícias, pega e joga no camburão e se põe na cadeia e só sortam no outro dia! Ok! Se a pessoa chegar lá para votar... Não! Que a pessoa é por causa do... Não é por causa do... Não é por causa da cabeça! Mas as coisas que tem que ficar aqui não! Mas hoje você vai lá, é mais eu né? Hoje você vai lá! Aí você almoça aí, toma um banho, droga de roupa... E daqui a pouco eu volto aqui com outros alunos! Aí você já desce mais eu! Viu? Eu vou... Cadê o dinheiro que o homem te deu? Você tá com ele aí né? Você já gastou... Hoje eu vou... Aí eu vou é... É comprar a camandera por nessa bicicleta... Hã? Será que é aberta? É o... Lá é! A fecina da bicicleta é aberta? É aberta! É aberta! Depois eu fui comprar uma camandera e eu põe nela! Comprar uma corda e eu coloco a... Mas eu coloco a camandera... Ficar de reserva! Ficar de reserva! É! Comprar uma corda e um remédio... É... 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 Olha, você bota tudo... Essa... Barra da calça tudo molhada... Não... Você vê que eu tava molhado... É tempo né Silvio? Tempo da gente é uma correria né? É uma correria doida... Você não tem dedo nem pra tomar banho direito né? Nem pra lavar as roupas... É... E lavar as roupas também... E tem roupas... Tudo... É... 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 Já almoçou... Já... Só eu que não... Almoçou ainda não? Já almoçou... Já almoçou... Já almoçou... Já almoçou... Já no as roupas só... Baixinho agora foi... Também na bolsa... Já almoçou... Já almoçou... Já almoçou... Não tem mulher pra almoçou a casa... Agora a gente tranca a casa... Tira? Tá? Você não pode fazer igual o calhinho, que você trocou a casa e deixou a chave lá, viu? Um calhinho torto. Não pode esquecer, não, né? Pode não. É, Deus, não tem coisa no mato. É. E hoje tá bom que não tá muito quento, né? Tá ventando?